Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Alia Libraim, um nome querido no mundo da televisão turca, ganhou destaque por causa de um acontecimento infeliz que viveu recentemente. Quando descobriu-se que o famoso ator esqueceu algo muito importante em suas mãos, houve uma grande reação de seus fãs. Aqui estão os detalhes deste incidente e as reações dos fãs. A Alia Libraim esqueceu uma pasta muito importante em um evento do qual participou na semana passada. Os documentos e objetos pessoais dentro da pasta tornaram-se objeto de grande curiosidade. O famoso ator fez declarações em suas contas nas redes sociais após este infeliz acontecimento. Alia Libraim participou numa cerimónia de entrega de prémios realizada em Istambul. A atriz, que enfrentou o intenso interesse da mídia e dos fãs durante a noite, se reuniu com seus amigos após prémios. Naquele momento, ele se esqueceu da sacola que carregava no canto. A notícia de que Alia Libraim esqueceu a bolsa se espalhou rapidamente. Muitos fãs nas redes sociais ficaram chocados com a situação. Comentários no Twitter e no Instagram mostraram que os fãs ficaram decepcionados com a indiferença do famoso ator. A hashtag apóstrofo número Alia Libraim nadica a ter a tendência nas redes sociais. Milhares de fãs comentaram que o famoso ator deveria ter mais cuidado. Alguns fãs alegaram que Alia Libraim pode estar esquecido devido à sua agenda lutada de trabalho, enquanto outros consideraram esta situação inaceitável. Após o incidente, Alia Libraim fez uma declaração em sua conta do Instagram. Foi uma noite muito movimentada e interessante. Infelizmente, esqueci uma bolsa importante devido ao meu descuido. Peço desculpas a todos os meus fãs e prometo ser mais cuidadoso de agora em diante. O conteúdo da sacola esquecida era motivo de curiosidade. Segundo as denúncias, a sacola continha reteiros dos novos projetos de Alia Libraim, notas pessoais e alguns objetos de valor. Esta situação também colocou em cima da mesa os possíveis problemas que o desaparecimento da bolsa poderia causar. Felizmente, a bolsa foi encontrada em pouco tempo. Um funcionário que trabalhava na área do evento percebeu a existência da sacola e a entregou ao segurança. Os itens que continha estavam completos e sem danos. A notícia de que a bolsa havia sido encontrada causou certo alívio entre os torcedores. Porém, após esse incidente, os fãs se uniram para dizer que o famoso ator deveria ter mais cuidado. Os comentários nas redes sociais revelaram as preocupações e expectativas dos fãs. Este infeliz incidente de Alia Libraim também atraiu a atenção da mídia. Programas de revistas e sites de notícias cobriram esse incidente em detalhes e incluíram declarações do famoso ator. Este esquecimento vivido por Alia Libraim também se refletiu amplamente no mundo mediático. Os amigos famosos de Alia Libraim também lhe enviaram mensagens de apoio após o incidente. Muitos nomes famosos apoiaram Alia Libraim em suas contas nas redes sociais, afirmando que esse tipo de evento pode acontecer com qualquer pessoa. O intenso ritmo de trabalho de Alia Libraim provou ser um grande fator neste esquecimento. O famoso ator participou recentemente de diversos projetos, o que aumenta seu estresse. Seus fãs argumentaram que Alia Libraim deveria prestar mais atenção à sua saúde e descanso. Alia Libraim anunciou que procurará ajuda profissional para evitar que tais incidentes voltem a acontecer. Ele disse que começou a trabalhar com uma equipe de assistentes e conselheiros para gerenciar melhor sua agenda lotada. Esta situação foi recebida positivamente por seus fãs. Após o incidente, Alia Libraim começou a se encontrar com seus fãs com mais frequência e a responder suas perguntas. Nessas reuniões, ele falou sobre o infeliz incidente e como seria mais cuidadoso no futuro. Seus fãs ficaram maravilhados com a honestidade e abertura de Alia Libraim. Alia Libraim continua sua carreira sem desacelerar após este incidente. Dando dicas sobre seus novos projetos, o famoso ator contou que está preparando surpresas para seus fãs. Os fãs estão aguardando ansiosamente os detalhes desses projetos. O mundo das revistas acompanhou de perto este incidente e as declarações subsequentes de Alia Libraim. Comentaristas famosos apreciaram a sinceridade de Alia Libraim e as medidas que ele tomou após o incidente. A mídia enfatizou que esse tipo de acontecimento pode ocorrer na vida de celebridades e que é importante aprender com essas situações. Os fãs esperam que Alia Libraim esteja mais atento e cuidadoso. Embora este incidente não tenha abalado a confiança dos fãs no famoso ator, ele foi avisado que deveria ter mais cuidado para evitar incidentes semelhantes no futuro. Alia Libraim também fez declarações sobre os seus planos futuros. Ele afirmou que participará de novos projetos e preparará surpresas para seus fãs. Ali Alia Libraim ficou feliz em receber o apoio de seus fãs neste processo. Os fãs de Alia Libraim continuam a apoiá-lo, apesar deste infeliz acontecimento. Mensagens de apoio nas redes sociais ajudaram o famoso ator a manter o ânimo. Seus fãs declararam que apoiam Alia Libraim. Este infeliz incidente vivido por Alia Libraim teve grande repercussão entre os fãs e o mundo da mídia. A sinceridade do famoso ator e suas declarações após o incidente conquistaram o coração de seus fãs. Alia Libraim afirmou que terá mais cuidado no futuro e continuará a sua carreira com o apoio de seus fãs. Este incidente continuará sendo uma lição importante na vida da famosa atriz e a orientará a ter mais cuidado no futuro. Tchau. 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 Tchau.